O município de Eldorado do Carajás, localizado na região sudeste do Pará, distante a aproximadamente 67 quilômetros de Parauapebas, está sendo castigado com as chuvas que têm caído na região. Diversas vias públicas da cidade estão intrafegáveis. A zona rural é a mais atingida pelos alagamentos ocasionados pelas chuvas. A situação se agrava por conta dos bueiros entupidos. A Defesa Civil de Eldorado, juntamente com o Corpo de Bombeiros, realizam visitas aos locais mais afetados. Segundo os órgãos, algumas famílias tiveram que abandonar suas casas. A maioria estão abrigadas em casas de parentes. Temos uma frente de trabalho como essa a ser feita, está entendendo? E não temos recursos. Esse apelo, como ele fez, nós fazemos esse apelo às autoridades estaduais, às autoridades federais, porque o nosso município merece esse respeito. A população do nosso município merece essa atenção, entendeu? Porque é da agricultura que move a economia do nosso município. Essa imagem é do bairro frigorífico. O mesmo foi tomado pelas águas do Rio Vermelho, que transbordou e deixou muitas residências debaixo d'água. Os alagamentos em Eldorado dificultam o manejo dos animais e a produção do leite. Fazendeiros e produtores da região estão perdendo o produto. Isso porque estão impossibilitados de saírem de suas propriedades por conta da água. Várias plantações também foram afetadas pelas enchentes. Eu peço encaricida mesmo para as autoridades, para quem é de direito, porque nós temos direitos e deveres. Eu acho que alguém tem que olhar com mais carinho para cuidar disso aqui. Olha, nós estamos aqui sem estrada. Hoje nós estamos sem trafegar. Tem 16 dias. Com as chuvas deste período, os moradores da zona urbana e rural do município precisam redobrar as atenções para as áreas de riscos e acionarem a defesa civil. Olhem com olhos de pessoas humanas para o nosso município. Nós não suportamos ver a população sofrendo tanto.